Este é o serviço de documentação porque recebemos a dica do que alguém que vamos tapar a cara para não se identificar renasce hoje, com um bocado de sorte, diz olá, olá, muito bem, será que já sabem quem é? Vamos descobrir quem é que renasce hoje, vamos ver, nossa, porquê morreu? Volta, só preciso mudar aqui para os efeitos, e para... Está bem enquadrada? Ai, está muito perto. Isso é que é muito afimente. Está escuro, está escuro. Já foi o YouTube a seguir, hein? Meninas, vamos. Tchau. Venha só para a câmara, chá, chá, chá. Velinhas, vai lá, supra, apaga as velas. E apagaste mesmo. Portanto, até podemos publicar isto. Vai, publica, vê lá quem publica. Olha, estás agora na praça, na Nogueira, aquela de Nova Iorque, não sei o que, isolar o povo todo, para a gente. Agora, a Sília, meu nome. A Sília foi ontem. Afinal, ainda gravou aquilo. Está bem. Está bem. Obrigada. Obrigada. Obrigada.